Salve, salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no youtube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo assunto Darui Amaldiçoado, Yuji, Itadori, simbora, sem mais E play Lá vem uma pedra do Darui, né mano? Quem bem morreu, eu não vou desovar, então a sua morte é culpa minha Invadiram uma escola, talvez outras escolas, então a culpa é minha Se o Sucuno se libertar, mata mais pessoas, eu seria o culpado disso Será que ainda dá sentido? Ian continua vivo? Traitores dentro da escola, as maldições planejam algo Lá embaixo tá ele, não vou perder tempo, marrito, eu irei matá-los Não dança de plano, pior aconteceu, então precisamos resgatá-los Todos eu preciso avisá-los Torugoujo foi selado E pra isso esse selo eu quebrarei O que eu amaldiçam, eles amaldiçoei Que é por isso que eu não poderei perder Não preciso ser quem vai o salvar Os seus irmãos, agora você quer se vingar Os seus sinais eu só lembro de vê-los chorar Derrotado e forçado a mais dedos com meu Se o Zatuna retornar O terror vai começar Nossa 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 É só que isso que seca a paz O meteoro cai em cruzão se mova Seu mandalo, luta fogo, contra fogo Apenas esse franço do ar O vale e volante, tudo em volta é massacrado O moleque ser o culpado, veja O moleque, morde Não deve eu mostrar O moleque olha muito bem O caos que a gente vê Olha essa voz, mano Que isso, cara Nossa Moleque, eu nem vi esse chegando, velho Eu nem vi esse refrão chegando Cara, moleque Que foda, tá? Que foda ter referência, tá? Não posso ceder a maldição Cara, eu nem sei como que eu lembrei dessa referência, mano Isso era o meu, velho Tava no meu subconsciente E essa é porque eu não escuto essa música há muito tempo Cara, eu não escuto essa música há muito tempo Eu não escuto essa música há muito tempo Mas tudo chega e me fez refletir De que eles deixaram pra mim Não irem sujar As memórias de quem ficou pra trás Eu vou te matar As ideias eu não rejeitarei mais Eu sempre vou caçar Eu sempre colatarei de novo Eu não escuto esse mundo Mas eu vou já põe colapso e de novo O que é isso? Não corre, é foda, né, mano? Nossa! Nossa, que foda, né? Será que o Moshiguro morreu mesmo? Eu sei de som, velho Genial Não posso ceder a maldição nem o meu corpo Eu carregarei a alma de sucura Serei culpado A maldiçoar Teus sucuras exterminar Mano, nossa, velho Que isso, cara? Moleque Sério, foi um hat-trick na minha cabeça hoje, mano Que eu tô abismado, velho Sério mesmo, o primeiro foi o som do MH Depois o do Marquinhos, mano E agora esse, velho Meu Deus do céu, irmão O que que aconteceu hoje, velho? Mano Sério, Darui Os meus mais sinceros meus parabéns pra você, mano Moleque Que música, velho Que letra Mano, basicamente contou a trajetória toda do Yuji até agora, né, mano? Velho, que vidinha miserável dele Ô, mano, eu tenho dó dele, cara Sério mesmo, velho Eu espero muito que ele Tenha algum poder muito foda guardado nele, tá ligado? Tipo uma expansão de domínio roubadaça Eu sei que tem uma teoria, mano De uma expansão de domínio dele Que é alguma coisa Caçador Alguma coisa assim Eu não sei quem que me falou isso, mano Mas eu sei que tem essa teoria E eu realmente quero que ele tenha alguma coisa, tá ligado? Porque até agora ele Pô, coitado dele, mano O bicho só se ferra, mano Mas enfim Foi uma aqui pra ficha técnica Darui Meus parabéns, mano Sério, que música foda, velho Isso aqui ficou muito bom, velho Ficha técnica Letra e performance vocal por Darui Instrumental por Darui Mix e master por Darui Guitarras por Hiroto Cara, Hiroto Você é um absurdo, mano Sério, velho Que que é isso? Voz do Sukuna no corpo do Megumi Por Marquinhos Edição por Pedro Evil CGZ Inf Darkus Yuma Cujos e Terp, velho Francamente, mano Essa edição também ficou uma putaria, velho Sério Mano, esses editores são muito fodas, velho Como que pode, mano? Como que esses caras conseguem fazer Tanto edit E tipo, mano É muita música, tá ligado? E eles sempre estão lá, velho Isso aí deu um trabalho do caralho Mas enfim Equipe artística Ilustração da Thumb por Da Thumb Por Karen Oliveira Pintura e finalização por TH Também eu por TH Legenda do YouTube por Insanity Mano, parabéns pra todos vocês Do fundo do meu coração Vale de trampo foda Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões De outros rapos e vídeos pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou